Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu sigo o seu anfitrião Trazendo pra vocês mais informações sobre o Smite, porque no dia de ontem O perfil oficial do Smite no Twitter tweetou essa seguinte imagem Que é a da Basté, que está aí na tela, uma skin da Basté que vai ser apresentada no próximo patch E essa é toda a informação do vídeo, muito obrigado a todo mundo Mentira galera, o que acontece? Vai ter um patch novo de sexta-feira Então já vai aí sintonizando os nossos canais Vou deixar pra vocês na descrição o meu canal da Twitch Já me segue lá, que a live stream vai rolar lá sexta-feira, meio-dia E também vou deixar pra vocês na descrição o meu canal do StreamCraft Juntamente com o meu código, se você baixar o aplicativo, adicionar o meu código lá Você pode ganhar as moedinhas Que eu estou fazendo amistosos de Smite todos os dias também Na parte da noite, depois da minha live da Twitch Eu já emendo com a live do StreamCraft e todo mundo joga, tá? A Hiressa tweetou essa imagem aí da skin da Basté Que parece que está bem legal Já falei sobre essa questão da Hiressa trabalhando melhor nas skins, né? Nas skins dos personagens Essa questão gráfica tem sido um fator bem presente e de qualidade Nesses últimos tempos aí dentro do Smite E eu já estou ansioso porque Basté é um dos personagens que eu mais gosto Talvez o assassino que eu mais gosto de jogar E também a gente teve o tweet já há um tempinho aí nessa semana Da skin do Vulcano Chefe de Cozinha, né? Que todo mundo já queria desde milhões de anos atrás E pode acontecer dessa skin ser apresentada nesse próximo patch Outra coisa que pode ser apresentada nesse próximo patch também Só uma especulação aqui Prometeram um novo mapa da arena E pode ser que a gente já comece a ver algum spoiler Alguma coisa desse tipo aí nos próximos patch notes A questão de deuses ainda não temos nada A gente não vai vender um deus por agora, né? A gente teve o lançamento da pele recentemente Mas já tem programados aí alguns deuses para chegar no Smite Porque eles devem lançar mais alguns deuses até, sei lá, novembro Até mesmo dezembro pode ser que surja algum deus aí E a era, ela está confirmada que chega no final do ano para o Smite Então deve sair algum deus antes Ou se não, enfim, sei lá o que é final de ano para eles Eles já lançam a era aí e depois lançam mais deuses Então fica ligado aí nas live streams Twitch.tv.tv.tvserious Mystery Crash também está na descrição Acompanhe os vídeos do canal E sexta-feira a gente vai ver Sexta-feira é amanhã, tá? Mais popularmente conhecido como amanhã A gente vai ver essa nova skin da Basté Quem sabe a gente veja também a skin do Vulcano E quem sabe a gente veja também a nova arena aí Que pelo menos uma imagem ou algumas imagens da nova arena E aí